Você sabe quais são os jogadores da seleção? Eu não faço a mínima ideia. Não sabe nenhum? Não sei nenhum. Meu Deus, você ia ganhar uma camisa. Não, não sei nenhum, não faço a mínima ideia. Mas você acha que o Brasil vai ganhar essa Copa? Ganhar é p***. Quais são os jogadores da seleção? Quais são os jogadores da seleção? Isso. Neymar, Fred. Dois. Dois. Rook. Três. O que mais? Lembrar mais aqui, Oscar. Oscar quatro. Está chegando, Jerônimo. O homem vai ganhar a camisa. O Maico. Dá uma olhada. Ele acertou. O que é isso? Acertou. Acertou, Jerônimo. Cinco. Vou procurar mais um aqui, Marcelo. Marcelo seis. Está chegando a hora, Jerônimo. Tiago Silva. Tá, acertou. Acertou. O Dante. Olha lá, acertou. Sete. Oito, Jacone. Oito. Acertou. Oito. Júlio César. Júlio César. Nove, né? Nove, Jerônimo Cardoso. Nove. O goleiro do Botafogo. Como é que é o nome dele? Ah, eu não vou falar. Eu não vou falar. Estou com a lei. Nove. Está faltando apenas nove. Aí, dez. Duas. Só dois jogadores, Jerônimo. Está faltando só dois jogadores para ele ganhar essa camisa da seleção. O Júlio César. Júlio César. Ele agora já acertou dez. Só falta mais um. Aí vem ele. O teu nome é? Raimundo. Raimundo. Aí vem o Raimundo. Só falta mais um Jerônimo Cardoso. É a camisa da seleção. Olha só, Brasil. Só falta um. Raimundo. Ele pensa e analisa. Rapaz, ele analisa, Jerônimo. Pode ser. Só falta um. Está tentando lembrar. Vai, Raimundo. Vai. Ah, estou tentando lembrar. Está tentando lembrar. Será que ele vai ganhar? Está faltando só um. Um nome para ele ganhar. Quem? Três. Deixa eu dar uma olhada. Não tem. Não tem. Não tem não. Agora. Vamos convocar. Onze. Tem que ser onze nomes. Onze nomes. Só onze. Marcelo. Olha, um. Jerônimo Cardoso. Ele já acertou um. Teu nome é? Valquenes. Valquenes já acertou um, Jerônimo. Vamos ver. Ele já acertou um. Será que ele vai acertar o segundo? Neymar. Neymar acertou o segundo. Já está com dois, Jerônimo. Dois? Júlio César. Júlio César. Três, Jerônimo Cardoso. Davi Luiz. Davi Luiz. Quatro acertou. Hulk. Hulk. Hulk cinco. Ele já acertou Hulk. O homem está com tudo, Jerônimo. Vai. Fred. Seis. Ele acertou seis. Seis. O comedor de banana lá. Como é o nome dele? Daniel Alves. Daniel Alves. Sete. 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 Jerônimo. O homem acertou. Será que ele vai ganhar? Vai, vai, vai. Será que ele vai ganhar? Será que ele vai ganhar? Sete. Ramírez. Ramírez. Ele acertou. Seis. É quanto? Seis já? Já foi nove. Sete. Oito. 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 Está faltando um pouco agora. Está faltando só três. A camisa pode ser sua. Vamos lá. Ele já acertou ele. Hernani. Hernani. É isso aqui, ó. Vou falar nisso. Obrigado por lembrar dele. Porque o Hernandes, eu estava torcendo. Apesar de eu não ser São Paulino, mas eu estava torcendo pela convocação do Hernandes. A camisa é minha. Está quase chegando a hora. Falta quantos? Só falta dois. Fernandinho. Fernandinho. Vamos ver se tem o Fernandinho aqui. Vamos olhar. Tem o Fernandinho acertando o Manchester City. Fernandinho, só falta um. Tem o nome mesmo, né? Valquênios. Valquênios, só falta um. Valquênios, vamos. Vamos, Valquênios. E o Paulinho. Paulinho. O cara ganhou. Pega a camisa sua. Aê, parabéns. Valeu, valeu. Pega o Jornal do Cardoso na defesa. Uhul. 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 Uhul.